Tiki, evoluir poderes! Aquatic! Aquatic, transformar! É! Mestre Fu, acho que já está na hora de jogar o macarrão na água. Tem razão, Ladybug. Eu vou cuidar disso. Eu não aguento mais isso. Esconder garras. Por que ela está demorando tanto? Calma aí! O que você está fazendo? Se você não me contar o que Ladybug está escondendo, eu vou desistir! Mas não pode fazer isso! Por que não? Ninguém vai saber mesmo. E também ninguém liga. Eu ligo. Por que? Não vai ter mais ninguém pra te dar queijo? Não. Tenho certeza de que vai ter outro cat no ar pra me dar. Mas não vai ser você. Bom dia, Cat... Quem é você? Por favor, reconsidere. Sabe o que seu pai quer. Mas eu quero fazer isso! Obrigado, meu jovem. O senhor? Então foi o senhor que... Eu vou explicar tudo, eu prometo. Mas agora tem que ajudar a Ladybug. Ah, não. Eu detesto me transformar. Nossa! Muito legal essa nova decoração da piscina. Você lembra? Foi aqui que eu tentei confessar o que eu sinto por você, mas você não entendeu. É... Mas eu nunca vi nenhuma sereia nessa piscina. O quê? Ondine? Agora eu sou sua sereia. E você pode ser como eu. Basta um beijo pra ficarmos iguais. Quer dizer que eu vou nadar tão rápido quanto você? Sim, Kim. Vai ser o meu príncipe. E vamos reinar nessa cidade submersa até o fim dos tempos. Espera aí. Então eu não vou poder ver Macaco Mecânico contra Cyber Tubarão 3? O quê? Mas é claro que vai. Relaxa. Pode ir até na próxima sessão, se quiser. É, vamos nós três. Eu divido a pipoca com você. FEMB 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 Legenda Adriana Zanotto